Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Hoje não é um vídeo muito legal né Nenê? O que eu fiz isso amor? Fala pra galera. Falei amorrado sentado. Sentado rapaziada. E o que aconteceu? Ganhei algum pega. Combinado não sai caro. O cara veio aqui e eu falei, eu vou sentado e você vai deitado. Porque eu não queria correr. Eu cumpri e ganhei o pega. Mas pelo menos eu não vou deixar o vídeo porque mostra as fracas das motos. Racha tá proibido no canal, não pode. Racha, o canal vai ser banido. Cuidado. E eu voltando embora, quebrei a moto Nenê. Sabe que o Instagram foi grande Nenê? Mas ela tava voltando com a moto. Deitei, peguei um vácuo de uma XRE. XRE fuçada. E pra quem quiser ver esse vídeo, esse vídeo está no meu, no rios do meu novo Instagram. O Instagram pessoal aí, Henrique Autogiro. O Instagram tá aparecendo aqui. Então se vocês entrarem aqui, vocês vão ver o racha. Não vai ter no YouTube. Mas pra quem for no Instagram, do Henrique Autogiro. O Instagram pessoal. Vai tá lá o vídeo do pega mano. Eu saindo sentadinho. Mano, manobrei e ganhei o pega. Mas vindo embora, peguei o vácuo da XRE mexida, fuçadona lá. E o bagulho foi PÁ! E parou mano. E agora estamos desmontando pra descobrir. Já descobrimos uma coisa já. Um dos B.O. Olha o que aconteceu rapaziada. Eu já vi o que aconteceu, mas comigo foi a primeira vez. Olha isso. O bagulho é tanta potência, tanta pressão, que quebrou a corrente de comando, filho. Mano, a corrente de comando aqui, não é o original não, é paralela. Mas nunca tive problema com corrente paralela, né? Mas quebrou mano. E olha aqui, tenta focar aqui mano. Olha isso. Tá vendo onde quebrou aí? Quebrou. Eu não sei o que entortou válvula porque ó, fogou aqui a válvula de escape. Então provavelmente pegou a válvula e entortou válvula. Eu acho que o motor em si não tá tipo todo quebrado. Vamos desmontar agora e descobrir. O que realmente aconteceu, se teve coisa grave ou não teve coisa muito grave aqui. Então, L14, L10 e seu motor estará desmontado com apenas duas ferramentas. Um, dois, três. E a moto de dia a dia, hein? Moto de dia a dia, rapaziada. Aqui a moto que o nenê usa pra fazer os corre, usa pra ir na padaria, leva a manhã no serviço, busca o filho na escola, dá carona pro pai, dá carona pra mãe, busca a ponte pra loja, e ele vira assim, o bagulho, só quebrou o banho de comando, viu? Opa, pega aí, nenê. É, rapaziada, a Val deve ter dado uma entornadinha de leve, ó a marca aqui, ó, que pegou o pistão, ó, ó a marquinha aqui, ó, ó, realmente ela pegou mesmo, ó a marquinha aqui, ó, vamos ver o pistão, vamos ver o pistão, 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 pistão. Olha lá onde ela pegou, a nó que quebrou, tá vendo, ó? Olha aí, ó, aqui a marquinha, tá vendo aí? Tá enxerguindo? Motorzinho aí, ó, rapaziada, ó. Mas motorzinho aqui, dá pra taxar mais um pouco ele, nenê. Ó, motorzinho aqui, é um pistãozinho meia-meia, tá? Motinho aqui, pistãozinho meia-meia, né, é um famoso aí, é 190, né, o meia-meia é um milímetro do, praticamente um milímetro aí do 190, né? É, rapaziada, só que esse motor aqui eu acho que já tá desmontado, não aconteceu nada, nenê, dá pra não ir montar ele, mas o negócio é montar um 70 milímetros, aqui, arrancar e montar um 70, tá certo ou não? Mas por que que você quer montar um 70? Fala pra galera aí, vou ouvir agora. Por que que você quer montar um 70? Fala. Pra me pegar o Jojo. Pega quem? O Jojo. O Jojo? É. É nada a moto, dia-a-dia, injetadinha, ó, a TVI de 300, o TVI aqui é bruto, viu? É aberto pra 42, esse TVI aqui, ó, 42 milímetros, feito pro nosso parceiro Batatinha. Você quer pegar o Jojo? Jojo. Mas aí ele falou assim que não vai correr, porque ele falou assim que ele tá montando um motor de bololô, pra correr com ele? Bololô, precisa disso não. Aqui, ó, aqui o motor aqui, ó, é isso aqui, ó, é só com um pininho de 3 aqui, a moto que não usa pino, tá? A moto é sem pino, a moto do dia-a-dia. Vamos pôr um pininho de 3 aqui e pôr um pistão de 70, é isso mesmo, René? Pode arrancar aqui então? Pode arrancar. Vamos ver como tá a qualidade desse pistão aqui. Eita, ela acendeu. Tudo filé é pistão de filé, ó. Não tem pistão colado, nem nada, a moto quebrou corrente de comando e deu uma leve entornada na válvula de escape, mano. Só trocar a válvula de escape aqui. No caso, se for manter esse motor do jeito que tá, só trocar a válvula de escape, toma com a válvula nova e pau. E detalhe, antes que a galera pergunte, ah, não gravou na hora da quebra, sabe quantos pror a válvula quebrou esse motor aqui? O caso da XRE não vai te mentir. Boitava pra beliscar aí mais ou menos aí uns 195 por hora, já tinha passado 190 por hora, João. E a transmissão troca o pinho pra mim. E tava com transmissão curta, mano. E a moto, tipo, tava acabando a relação. Tava já, tipo, girando pra girar 10, 600, que é o que tem de giro nesse motor aqui, né? Anda com centralzinha átua. Tava pra girar os 10, 600 de quinta, mano. Bom, e tava acabando a relação, ela ia acabar beliscar uns 200 por hora aí. A moto anda de 31, 14. Ia beliscar aí uns 200 por hora. Mano, mas tava afiado, afiado. Um jeito, a quinta... Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Deitado, super bem. Muito bem. O meu, deu um tiro, desligou a moto. Falei, nossa, estranho. De um feio barulhinho de quebrar tudo, tá ligado? Caramba, beleza. Desliguei a moto. Os caraguinhos inchou. Chegou aqui com o Arsavaio. Mano, vamos dar uma partida pra ver se travou o motor, né? Meu. Dei a partida, babuinho. Rodando normal, mano. Falei, mano, quebrou corrente de comando. Abrindo, olha aí, corrente de comando quebrada e o motor tá intacto, perfeito. Apesar de ter entortado uma válvula aqui, né? Que pegou, parou com o comando em cruzamento aí e acabou pegando a válvula de escape. Então, vai montar o 70 mesmo. Só pode montar aqui, vai montar o 70. Dá pra ir pro Jojo. Jojo. O Jojo falou que não vai, vim, tá montando o motor do bololô, ó, montou aqui, ó. Aí, Jojo, o motor aí. E o André, o André, você vai com o André vai? É o André vai. Rapazes, pra quem não sabe o que tá acontecendo, a gente fez um grupo, né? A gente tem um grupo aí do grupo do bololô, do bololô do 70. E a gente tá querendo colocar uma nova categoria, que é o bololô peso pesado, né? Bololô desses lindos. I'm too sexy for my love, too sexy. Pura saúde. Hoje tem samba, meu povo! E aí, a gente chega num patamar desse. Isso daqui é muita história, é muita vida pela frente pra chegar aqui. O bololô só vai poder participar moto montada, pistão 70, curso livre. O curso vai montar, vai com 33, eu tô revelando. Mas se não quiser um vídeo pra quem com 80 de curso, que não é pó também, é livre. Né? Acima de 150 quilos. Você tem 150 quilos, tem um 70, moto montada bom, pode trazer, né, Nenê? Pode trazer. Pode trazer? Qualquer canto do Brasil pode trazer? Pode trazer. Tô pronto. E o Nenê toca, viu? O Nenê deita. De primeira, ó. Segunda, terceira, quarta, quinta. Se bobear, não é pra minha sexta. O que que é? Não, ela tem um motor com seis marchas aí, né? Tá em off. Mas aqui é motor do dia a dia, rapazes, é motor do Nego Bola mesmo. Então, bora montar o 70, então? Vai montar. Então, no próximo vídeo aí, a gente vai trazer esse motor montado um 70 milímetro pra correr no bololô, peso pesado, rapaziada. E quer mandar mais um recado pro Jojo e pro André? Tô pronto. Quase pronto, né? Quase pronto. Só vou montar aqui, já fala pros caras que vai pra amarrar as carças. Amar. O Nego Bola vai pegar. Vai! O Nego Bola vai pegar, rapaziada. É nóis, até o próximo vídeo e tchau. Bom dia. Hoje tem samba! Pum! Mano, eu deu um tiro, pô. Desligou um feio barulho de... De caralho, beleza. Chegou aqui conversando uma partida de baguninho. Rodando normal, mano. Nini, 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 nini. Pum!